Música Você sabia que a Câmara tem frentes parlamentares que tratam de assuntos específicos e de grande impacto na sociedade? O diretor legislativo Gabriel Milesi explica como funcionam esses mecanismos. O vereador aborda um tema de interesse da municipalidade, da sociedade, forma essa comissão entre os vereadores interessados e coloca isso para frente para debater esses temas. No total, são três frentes parlamentares. O vereador Ed Carlos Vieira é o presidente de uma delas, que aborda a qualificação profissional. A frente parlamentar, na verdade, o objetivo é de gerar mais discussão na cidade referente ao emprego. Você só vai ter uma qualidade de vida melhor se você tiver um emprego, se você vai ter uma cidade melhor se tiver as pessoas empregadas na cidade. E a indústria vai conseguir produzir melhor se tiver pessoas bem qualificadas dentro da empresa, da indústria, para trabalhar e produzir e ajudar no desenvolvimento da cidade. Outra frente parlamentar trata sobre a preservação da vida contra as drogas. O vereador Antônio Carlos Albino é o presidente desta comissão. A frente parlamentar, pela vida contra as drogas, ela faz uma interlocução entre as crianças, entre os jovens, que necessitam de uma proteção, com as outras entidades públicas, entidades civis, que querem também proteger as nossas crianças. O vereador Douglas Medeiros comenta a atuação da frente parlamentar em defesa da família. A família sendo a principal e a mais importante instituição da nossa sociedade, nós precisamos preservar e ouvir a população acerca dos problemas e a realidade que o cidadão judiaiense vive à frente disso tudo. Então a frente parlamentar foi criada para nós debatermos diferentes temas relevantes que no tocante da família são importantes. Se você se identificou com algum desses temas e deseja conhecer mais, entre em contato com a Câmara. Todas as informações estão disponíveis no site. Tchau, tchau.